De repente, apareceu na minha mente a possibilidade de existir algum tipo de minigame de golfe aqui no jogo que você tem que obrigatoriamente fazer por algum motivo e isso me preocupa. Peraí, provavelmente o chefe, agora que eu tô pensando, mas enfim... Flame Crush Forest, isso aqui não é tipo uma simulação perigosa, considerando que o lugar está já bem inflamável aqui, considerando o tema de... o tema que é. Acho que a minha tela estava um pouquinho torta. Agora eu corrigi, enquanto eu não estava prestando atenção. Esses inimigos são conta-gotas? Eu acho que sim. O que são vocês? Inimigos com espinhos na cabeça que simplesmente ficam se mexendo de um lado para o outro e são extremamente... Oh! Eles fazem uma coisa! Oh meu Deus! Você só tem que ficar parado por tempos extensos embaixo do inimigo para ele realmente fazer alguma coisa. O que significa que ele acaba sendo bem ineficaz, etc. Mas... Ok. Esses blocos são destruídos por esses inimigos. Em uma nota existiam ali, definitivamente. Como justificativa para o que está ocorrendo no level design... Ok. Tipo... Isso aqui... Até agora, nenhuma parte da fase faz jus ao nome de Flame. Aqui a propósito. Bom, isso aqui é potencialmente crush, porque tem blocos sendo esmagados. E agora nós temos esse chefe com essa música por motivos... O que você quer saber? Em chamas? Uau! Eu não imaginei que... Espera aí. Isso aqui vai ser uma boss rush? Não. Ahn... Isso aqui parece realmente cheio de direção e coerência em seu design. Ok. Essa aqui é a parte de crush. Ahn... Isso está parecendo, tipo... Uma fase... Deixa... Deixa para lá. A gente simplesmente vai, tem coisas acontecendo e a gente ignora a maior parte dos desafios que essa fase oferece. Ok. Agora nós temos... Ahn... Tipo... Não é como se esses fossem blocos que... Ahn... Ok. Isso aqui é um pouquinho mais interessante, porque você tem sempre o risco de acabar caindo ali. Ok. Tudo bem. Isso... Isso aqui é um pouquinho mais legal. E os blocos permanecem esmagados, o que é bom também, certamente. Porque... Isso evita... Repetição. Eu ia dizer isso evita a possibilidade de softlock, mas... Isso absolutamente não é coerente com o que eu estava dizendo. No propósito, aqui estão as chamas. Aqui estão as chamas que foram prometidas. No propósito, falando em chamas, os gráficos aqui dessas árvores... Podiam ser coloridos de vermelho e as paletas alteradas... Ahn... Quadro a quadro. E aquilo poderia ser um gráfico legal de chamas. Não sei se isso é realmente algo correto de se dizer, mas... Potencialmente. Ahn... Ok. A ideia... Pera aí. O que é que o jogo quer que a gente faça? Eu vou simplesmente ignorar todo mundo aqui. Ahn... Aquilo era mais uma distração do que qualquer outra coisa. Eu quase fui esmagado ali, mas... Intrigante. Será que eu perdi uma gimmick? Eu sinto que ao ignorar tudo dessa maneira eu perdi alguma coisa. Mas eu não tenho certeza, mas... Ok. Vamos simplesmente seguir em frente. Oh! Ok. Aqui você tem que quebrar isso aqui para poder ter um pouquinho mais de liberdade de saltar. Isso é perigoso. Isso é realmente perigoso. E pra falar a verdade, eu acho que aquilo nem era necessário, mas tudo bem. Ahn... Sala mais importante. Ok. Nós enfrentaremos Woodman. Eu compreendo. E é... Eu acho que tinha um quebra-cabeça extenso ali que acabou sendo completamente opcional e... Uau! Woodman é provavelmente o chefe mais fraco de todos. Aqui, levando em consideração o quão fraco ele é praquilo, mas... Ok. Ahn... Sessenta e seis. Aquilo foi sessenta e sete. Foi definitivamente... Foi sessenta e sete. Ok? É... Anchors of Revengeance. Esse título tem oportunidade de ser algo incrível, mas... Ahnão. Provavelmente, tipo... Por conta disso ser o que é, não deve ter... Ok. É... Isso é um... Literalmente um remake da fase do Anchor, ligeiramente. Só que diferente e você não tem o Carry para utilizar aqui. Ok. Tudo bem. Eu compreendo. Oh, meu Deus! Aquilo foi uma diziada impressionante. Uau! O que é com esse inimigo que basicamente é uma versão Mega Man clássico dos inimigos de Mega Man X3? Ok. Adeus. Adeus para você. Eu... Eu sei o truque. O truque é simplesmente... Deixa uma das coisas ali e tudo dará certo. O que definitivamente é uma estratégia que funciona em muitos videogames. Ok. Se isso não tivesse vidas infinitas, isso seria design ruim. Ok. Eu tô vendo aqueles blocos ali simplesmente seguindo, nos perseguindo e etc. Essa música aqui que está tocando me lembra bastante de Bionicomando. Mas eu não tenho certeza se realmente é ou não. A proposta... A proposta... Eu nem mencionei nada, mas aquele indicador que um spawner de Thales existe é bem legal. Ok. Isso aqui é uma fase de qualidade muito maior do que a última fase que a gente fez. Exceto que eu acho que ela acabou de acabar. Então... Bem curta, certamente. Qual seria a fraqueza do Anker? Não isso. Chegar de perto também não. Ó, Água Salgada. Faz sentido. Se bem que eu acho que isso não é uma fraqueza real, mas tudo bem. A proposta dessa música... Ela é literalmente a música de Game Boy? Ou... Não, porque tipo... Tem algo sobre aquela música que parecia extremamente Game Gear para mim. O que é definitivamente algo. Não tinha literalmente já uma fase com esse nome antes? Pois é. Boa pergunta. Eu acho que a possibilidade existe sem dúvida alguma. A proposta... Música de Isolven Felgana. Extremamente aprovada. O que é isso? De onde veio esse remix? A propósito... Intrigante porque... Espera aí, não. Isso aqui é de Isolven. O que eu estou falando? Quero saber. Não tem problema. Qual é? Confundir considerando tudo. Quer saber? Bitch? Ei, bitch. É... Aquele foi o barulho da Nokia. Oh, meu Deus. Agora eu entendo o Isolchanger, mas tanto faz. Isso definitivamente é uma das maneiras de todos os tempos de criar aquilo ali. A propósito, eu detesto esse robô macaco. Ele... Eu acredito que está funcionando de uma maneira diferente. Dali... Dali... É isso. Qual é? Não. Eu, sinceramente, não tenho ideia do que você tem que fazer aqui. Qual direção você deve estar e etc. Eu estou somente repleto de preocupação. Eu vou ficar aí. Fica aqui no canto. Ficar no canto parece algo plenamente razoável. Inteligente de se fazer, exceto se você for raptado pelos blocos da fase do Drillman. Ok. Eu compreendo. Ficar aqui na esquerda é certamente a melhor ideia. A gente tem bastante liberdade aqui. Deixa o resto das coisas para lá. Só se mexe um pouquinho aqui. Ok. Está dando certo. Eu simplesmente tenho muito mais liberdade do que fazer. Do que eu realmente cogitava. Sei lá. Parecia que eu estava com medo de pular. E parecia que eu estava com medo de pular. Porque eu estava com medo de pular. Não estava preparado para aquele inimigo simplesmente ir para frente repetindo a mente aqui. Mas é assim que ele funciona. É o inimigo da fase do Drillman. E eu não sei porque eu me confundi. Espera aí. Uou. Raro momento deu matando aquele inimigo. Eu não tenho. Desculpa nenhuma. Mas. To check point. Isso é o que importa ali. Meu. Eu tenho dificuldade em lidar com esses inimigos. Esses nuvens. Torpedos. Camuflados ali. Eles são. Um sério problema. Ok. Três tiros. Parece ser o suficiente para. Quero saber. A coisa correta a se fazer. É ignorar esse inimigo. E você seguir em frente. Proposto. Aquele inimigo não se parece nem um pouco com o macaco. Então eu não sei porque. Eu disse que ele seria um. Ele parece mais com o Bane. Do que qualquer outra coisa. Mas. Tudo bem. Isso. Isso é uma maneira. De utilizar isso aqui. Que eu acredito que. Eu não tinha visto antes. Incrível. Absolutamente incrível. Ahn. Ok. Eu. Pensei que isso fosse. O negócio da fase do Solorman. Não é. São simplesmente. As gotas. De extremo dano. De Mega Man 2. As quais são. Bem. Menos. Ameaçadoras. Do que. Morte instantânea. Da fase do Solorman. Não era. Morte instantânea. Isso não faz. Dano insano. Ahn. Tipo. De novo com isso. Yeah. Atirar na cabeça. Simplesmente. O que eu estou fazendo. Eu não sei. Eu estava me concentrando mais. Nos. Mísseis. Do que. Qualquer outra coisa. Mas. Enfim. Agora nós temos. Retorno da gimmick. Dessa vez. Mais difícil. Ahn. Yau. Porque essa gimmick. Já. Não era suficientemente. Difícil da primeira vez. Ok. Tudo bem. Ahn. Yeah. Simplesmente. Ahn. Com. Reticências. E não muito além disso. Ok. Ser raptado ali. Pelos blocos. Não é exatamente a pior coisa do mundo. E normalmente. Eu posso saltar. Eu posso saltar. A vontade. E isso. Causa. Grandes. Efeitos. Positivos. Para mim. Ok. Beleza. Aquilo se foi. Não temos um checkpoint equivalente ali. Mas. Tudo ok. Mais um tirinho. E já era. Oh. Precisava de dois. Para falar a verdade. Chocante. E a fase terminou. Isso. Isso foi bom. Isso aqui foi realmente bom. Agora. Realmente. Como. Eu pensava. Isso aqui. Ok. Água salgada. Contra o Hitman. Ahn. Cobras contra o Hitman. Concreto contra o Hitman. Mísseis contra o Hitman. Hum. Ok. Vamos. Manualmente. Testar tudo. Sei lá. Ter um chefe de fogo. Que. Fosse. Fraco. Contra fogo. Suficiente. Porque. Oh. Imune. Contra mísseis. Ahn. Isso aqui. Causa uma quantidade de dano. Spark Shock. Não faz nada. Ahn. Fogo. Também não. Literalmente. Muri. O que significa. Que. Água salgada. É a fraqueza. Mas na verdade. O tiro carregado. É a fraqueza. Ok. Tudo bem. Vamos. Lutar aqui melhor. E eu não esqueci de nenhuma. Vamos. Lutar melhor. Porque o tiro carregado. Faz mais dano. Do que. Qualquer outra coisa. Então tudo bem. Isso foi tão estúpido. Mas tudo. Oh. Ok. Hitman. Tem sempre a possibilidade. De ficar completamente parado. No mesmo lugar. Ou peraí. Dá para eu. Sim sim sim. Se eu imediatamente atingir ele. Ele. Imediatamente. Vai de um lugar para o outro. Travando ele. Num ciclo. Ok. Tudo bem. Hitman. Que não ataca. É o melhor tipo de Hitman. E há. Dez minutos atrás. Eu queria dizer alguma coisa. E me interrompi. Paciência. De uma maneira ou de outra. Ok. Sessenta e quatro. Exoplanet Everest. Oh. Peraí. Falam contigo. Ok. Ele é a prova d'água. Só que está dentro. Realmente um desperdício. De seus usos. Hard times. De fato. Por aqui. A propósito. Eu vou. O. O. E diz que vou. O. Ok. Não é comum. Você escutar aquele efeito sonoro. Do. O. Da Wile Machine. Wile Capsule de Mega Man 2. Sem ser absolutamente um destruidor de ouvidos. ouvidos propósito falando destruidor de ouvidos a música aqui tá bem mais alta do que muitas outras só que nem tanto assim isso ainda é algo tolerável essa mente me surpreende que ok a música diz que a gente escutou no outro episódio estivesse numa estivesse equilibrado a proposta aquele inimigo é incrível a tesoura estamos jogando Mega Man X6 a propósito eu estou surpreso com a decisão a ousadia de colocar uma gimmick de Mega Man X6 aqui porque gravidade ou que isso é uma maneira fascinante de se indicar alteração de gravidade eu não estava preparado para isso de modo algum ou que aquilo não é sólido na verdade isso absolutamente não é sólido Ok isso completamente que realmente transforma esse segmento da fase que eu não tinha interpretado corretamente hum hum e ah ok isso parecia bem mais bem menos interessante honestamente eu não tenho nem certeza Ok e as inimigos tesoura são realmente ótimos eles são tipo inimigos criados para isso ou eles são os de Challenger for the Future boa pergunta aquele é um W tank não é verdade eu não sei será que depende de como você estiver eu não sei quem quer saber pouco importa eu já tinha um W tank de qualquer maneira nesse caso e eu mesmo que preciso de o weapon tanks mais do que qualquer outra coisa mas tá ok nós temos Ok eu estava preparado para isso completamente despreparado mas estalactites estão aparecendo absolutamente no meio do ar não isso vai fazer uma penalidade de uma penalidade de função acontecer porque isso não faz o menor sentido hum ok sacasmo piadas ou isso escorregar aqui é realmente perigoso mas ao mesmo tempo uma ferramenta sacasmo piadas bem poderosa eu não gostei de ficar tão para trás ali naquele momento e sei lá parece um risco tremendo e eu vou continuar atirando em alta velocidade ok isso isso é potencialmente um dos meus autoscrolls favoritos que eu já vi em Mega Man e para início de conversa ter autoscroll e favorito na mesma frase não é algo comum mas tudo bem ok eu acho que nós realmente estamos fora da dimensão de fases extremamente longas ok Saturno eu já esqueci completamente qual é a fraqueza dele concreto e é ok eu isso faz sentido proposta ele não tem quadro de invencibilidade aqui porque é para tipo ele ser um chefe de Sonic e chefe de Sonic são rapidamente derrotados portanto isso aqui foi intencional não é porque nós estamos indo para longe vez de repente aquilo era somente metade da fase e completamente é ao contrário do que imaginava a propósito repentina menção a Mega Man Legends acontecendo aqui ó meu Deus tipo e só faz eu me lembrar de que tipo Mega Man Legends é Mega Man Dash em japonês e ó meu Deus e ó meu Deus e tipo significa algo como de Gauters alguma coisa e é isso que eu tenho que ser porque tipo são escavadores de ruínas os personagens que que você controla no jogo e eles eram chamados de Gauters em japonês, o que é simplesmente preocupante, não é preocupante, mas é engraçado, sem dúvida alguma, considerando o tipo que eles transformaram em uma descrição literal do que estava acontecendo numa palavra, o que é meio, ok, essa coisa de novo, de onde você veio mesmo? Boa pergunta, você não é de Mega Man V? Quer saber? Tanto faz, de onde você é ou não é, ele sem dúvida aparece com o tipo de coisa que apareceria como um subchefe em Sonic 3 & Knuckles, pra ser perfeitamente honesto. Bom, talvez sem olhos, mas eu não tenho certeza. Ovos? Ok, coerente com o tema musical aqui, sem dúvida alguma, mas enfim, eu vagamente me lembro do termo Halcyon Days, fazer parte de Dash, de alguma maneira, só que isso não faz sentido, considerando a ordem, então tanto faz. Days of Hostiles? Também não faz o menor sentido. Quer saber? Tanto faz. Vamos deixar isso pra lá completamente, mas enfim, eu não tô nem prestando atenção. Fase de esgoto. Fazendo! OUu, e agora nós temos volume bem maior, repentinamente! Oh yeah. Ah, FunGames porque.. quantas vezes esse tipo de coisa aconteceu aqui? Icharge Isso soa como Ou Ok, isso não funcionou Como eu planejava Essa música soa como Algum DMCA Que foi 16-bitificado Eu acho que isso é uma Bela maneira de descrever Isso aqui, sabe? Que tipo, tem samples De alta qualidade aqui Que o Mega Drive não seria Capaz de reproduzir Mas Tudo bem de uma maneira ou de outra Nós temos Chuva para Peraí Cadê o Rain Flush? Peraí, por que o Rain Flush aqui não está na seleção de Ok Tem algo muito esquisito acontecendo aqui Yeah, Rain Flush era para Editor de roda Oh, não! Ok Agora eu compreendo Eu simplesmente O fato de você poder editar A roda de armas daquele jeito É algo perigoso Definitivamente É fácil você Apertar o botão por acidente ali A propósito, nós estamos no esgoto E tem uma quantidade bem ausente de esgoto nesse esgoto Sem dúvida alguma Rain Flush Ahá! Eu estou fornecendo a água A sujeira provavelmente já está completamente grudada nas paredes, etc Isso parece plausível Eu pensei que era para eu seguir em frente ali Mas não Era para eu ter seguido para baixo Aí eu segui para baixo E foi incrível Ok E agora nós temos Ah! Aquele inimigo ali da Da direita Ele não Não teve muita oportunidade de me atingir ali Ok A propósito Eu realmente deveria Tratar um pouquinho mais a sério Esse chefe aqui Ok Isso É realmente legal Oh! Isso é super legal Ok Ele sempre vai nesse padrão O que significa Yeah, ok Tipo, simplesmente use o Buster Porque aquele inimigo está sendo muito bem utilizado E não há dúvida alguma sobre isso E o volume musical está também bem alto E não há dúvida sobre Oh, não! Eu fui com tanta confiança Com tanta confiança para os espinhos E eu fiz isso uma segunda vez também Ok Vamos tentar isso aqui mais uma vez Ok Espere Então Siga bem canhoneiro Para os espinhos Provavelmente A fraqueza de todos os caminhoneiros Porque pneus Ok Eu estou simplesmente morrendo Repetido às vezes aqui Rápido demais Mas não dá E é porque realmente Isso aqui parece com o tipo de lugar Que você poderia fazer num ciclo só Só que você não pode E isso é realmente bizarro Ok Agora Yeah Suba agora E então Oh, não, 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 não É o contrário Ok Você tem que entrar ali antes Do ciclo Estar Como ele está ali Como, por exemplo Agora Yeah Ok Isso foi legal Não era exatamente Intuitivo ali Mas tipo Eu também não precisava Ter feito aquilo De uma maneira rápida Então tudo certo Eu sinto que Ok Pensei que tivesse quebrado ali Os geradores Mas não O timer é simplesmente Realmente longo ali Muito mais longo Do que eu imaginava Para ser perfeitamente honesto Mas Tudo bem De uma maneira Ou de outra Aham Aham Transferência de escadas Em Mega Man Impossível Ninguém nunca Viu Algo semelhante Aquilo estava Fora de ritmo Porque eu falei Fora de ritmo E não porque Teve nenhum tipo De Descente de áudio Não sei que tenha Por algum motivo O que eu Trato como improvável Bubble Man Aham Ok O The Hitman Era fraco Contra Rainflush A propósito Não fraco contra isso Fraco contra eletricidade Naturalmente Não sei porque Eu pensaria Qualquer outra coisa Mas tudo bem É Pelo menos Isso aqui é tipo Um jogo Onde a gente Testa Chefes Com fraquezas Considerando como Raramente Eu utilizo fraquezas Contra chefes Isso Vale Algo Sem dúvida Alguma Well-oiled Machine Ok De novo Nós temos Uma fase Duas fases Seguidas Com Gimmicks Parecidas Ok Isso é Oh Gimmicks Parecidas Exatamente A mesma Gimmick Que eu Queria dizer Oh Isso Não Isso aqui Está sendo Utilizado Somente Como gráficos Ao invés Do Peraí Não Retry Oh Propósito Eu Poderia ter Me salvado Com o Softlock Ok Tem Tinha uma Mensagem Secreta Ali Ali Eu preciso Completamente Completamente Intrigado Será Será que Aquilo É algo Que utiliza Um Bug Ou Coisa Parecida Eu estou Curioso Curioso Suficiente Para Ver O Que raio Que raio Isso Isso é Um Tubarão Cabeça De Matelo Que eu Não Tinha Nem Reparado Ok O Que é Isso Aqui Tem Um Quadrado Por que Tem Um Quadrado Boa Pergunta É Um Grande Mistério E É Eu Eu Simplesmente Não Vejo Modo Algum Tipo E É Não Dá Para Eu Não Dá Para Descer Aqui Será Que Eu Consigo Me Atingir De Alguma Maneira Aqui Eu Eu Não Sei Eu Não Sei Easter Egg Fica Completamente Para Lá Então Tudo Bem Ok Eu Não Estava Preparado E A altura Do Mega Man Absoluta Altura Do Mega Man Altura Do Pulo Ali Absoluto Pera Eu Já Tentei Isso O que Eu Estava Pensando Eu Não Tenho Certeza Ok Tanto Faz Vamos Aqui É Só Fazer Um Salto Desse Aqui Tipo Isso Aqui É Basicamente Um Segmento De Perseguição Do Oh Como é Aquilo Era Um Bom Segmento Espero Que Tenha Um Segundo Segmento Desses Mais 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 tarde No Jogo A Propósito Aqui Está O Petróleo Que foi Dito Ok Tudo Bem Quer Saber Essa fase Está De fato Sendo Uma fase Bem Lubrificada Isso Isso É Uma Boa Maneira De Oh Yeah E Ela Tipo Incentiva Que Você Fique Deslizando Bastante O Que Só Faz O Não Me Fazer Mais Sentido Ok Isso Isso É Realmente Legal E Isso Aqui Tem Mais Gráfico De Esgoto Do Que A Fase Que Era Sobre Esgoto Que É Algo Notável Definitivamente Essa música Provavelmente Foi retirada De algum RPG Na verdade Considerando Aqui Peraí Não Foi Isso Aqui É Metal Gear Não É E O É Tipo O Clássico Barulho De Detectado De Metal Gear Só Que Edição Original Ok Eu Não Preciso Ir Completamente Tão Rápido Quanto Eu Estava Indo Tipo Muita Calma Nessa Hora Ah Eu Não Sei O Que Fazer Ali Eu Realmente Não Sei O Que Fazer Ali Ok Tudo Bem Eu Tenho Uma Noção Do O Que Fazer Ali Isso É Algo Que Eu Utilizarei Com Grande Sucesso Espero Meu Eu Eu Suficiente Ok Mas Eu Errei Eu Simplesmente Errei A Plataforma Completamente Ali Aí Vocês Podem Dizer Stinkus Uma Arma Eu Digo Não Ok Isso Foi Ridículo O que Aconteceu Aqui Ok Agora Que Eu Tô Pensando Matar Aquele Inmigo Pode Não Ser Tão Necessário Quanto Aparenta Ok Deixa Eu Tentar Fazer Isso Aqui De um Modo Diferente Eu Simplesmente Vou Pra Aqui Acabo Com Esse Inimigo Dou Um Saltinho Dou Saltão Ok É Exatamente Aquilo Que Eu Fiz Eu Só Acabei Dando Um Pulinho Fraco Ao invés De Ter Dado Um Pulinho Bom Mas Agora Eu Compreendo A Propósito Considerando Os Grafos De Esgoto Ali Novidades Os Novos De Vido Campanders Virou Realidade Ali Eu Fiz A Mesma Coisa E Está Sendo Genuinamente Vendido Em Várias Linguagens E É Tipo Já Aparentemente Segundo Algumas Páginas A Pior Coisa Do Mundo Então Se Você Quiser Ver Terrores Que Você Não Vai Conseguir Apagar De Sua Mente Bom Já Sabe O Que É Capaz De Fornecer Tais Terrores Para Sua Mente Eu Sinto Muito Por Ter Dado Essas Notícias Hoje Mas É O Que É Definitivamente Ok O Que É Isso Agora Algo Que Eu Não Tinha Entendido A Princípio Mas É Bem Simples Afinal Ok Eu Estou Simplesmente Tipo Tentando Avançar Rápido Demais Aqui Tipo Minha Mente Está Sendo Também Lumprificada Pela Graxa Que Tem Na Superfície Da Água E Tudo Aqui Etc Mel Isso Aqui Simplesmente Não É Nem Um Pouco Amigável Do Ponto De Vista Ambiental Me Pergunto Qual É O Ponto De Vista Ambiental Em Mega Man Para Ser Perfeitamente Honesto Provavelmente Não Um Problema Mutável Bom Para início De Conversa Porque Não Sobrou Muito Ambiente Depois Da Elf Wars De qualquer Maneira E a Queda Da Eurásia Mas Enfim Tanto Faz Eu acho Que isso É Simplesmente Algo Que Não É Um Fator De Maneira Alguma Oh Meu Deus Um Oil Man Ok Eu Causei Aquilo Por Mim Mesmo Ok Deixa Eu Ver Ok Aquilo Está Em Chamas Ok Eu Vou Simplesmente Ficar Parado Aqui E Ok Isso É Algo Definitivamente Eu Estou Decepcionado Pelo Fato De Eu Não Ter Sido Completamente Demolido Pelas Chamas Ali Mas Paciência Você Tem Uma Side Quest Para Mim Que Tipo De Side Quest Waste Trace Ok Do Final Até Aqui Depois De Beber Essa Bebida Aqui Ok Scott Com Cachaça Vodka Sake Kamikaze Com Ok Literalmente Tudo Ok Pode Deixar Qualquer Um Bêbado Mas O Mega Man É Um Robô Ok Isso Não É Um Minigame De Golf Que Eu Imaginava Ok Controles Invertidos Não Yoshi Ok Touch Fuzzy Get Deasy Não É O Que Imaginava Uau Completamente Destruído Você Você Poderia Ter Me derrotado Se Tivesse Conseguido Tolerância Alta Ou Uma Maneira Mágica De Se Estabilizar Mesmo Quanto Bêbado Eu Não Tenho A Mais Remota Ideia Peraí Uma Maneira Mágica De Se Estabilizar Ok Ok Me pergunto se dá pra você conseguir tolerância Uma maneira mágica de se estabilizar Né Oh Qual é Isso era uma maneira mágica de se estabilizar Mas como você não pode se deslizar Isso não funciona Extremamente decepcionante Extremamente decepcionante Mas Ok Alfa Úmega Potencial Possibilidade do último chefe De Mega Man 3 Mega Man Battle Network 3 Eu deveria dizer O volume muito alto Novamente na Música Último chefe Versão Ômega Do Alfa Ser o que a gente vai Encontrar Ok Esses Lasers Aqui Perfeito Imperfeita Rotação Diagonal Aqui Parece Tão Completamente Errado Isso tá parecendo Coisa de I Wanna Be The Guy Destoando De uma maneira Absurda Enfim O jogo Acabou de Ilustrar Para a gente Que Quick Lasers Existirão Oh Mas são Quick Lasers Bons E legais E razoáveis Que não te matam Instantaneamente Simplesmente Eu tô sendo atingido Por literalmente Por literalmente É Meio que Incrível Ok Vamos Vamos em frente Aqui Tipo parece que Música de Mega Man 10 No geral Tá sempre Muito alta Nesse jogo Aqui O que É certamente Algo Que Que decisão De Tornar A música Ali do barco Ser realmente Baixa Definitivamente Uma das decisões De todos os tempos Isso Isso Não pode Ser negado Ok Nós temos Baixa gravidade Aqui E Eu caio De uma maneira Vergonhosa E sou Demolido De uma maneira Vergonhosa Isso aqui é só Só um loop Não Eu acho que Isso aqui É meio que Parte do design O que Ok Aquilo era feito Para parecer Que você podia Fazer aquele salto Quando você não podia Ou isso Ou Eu estou Simplesmente Tentando Me convencer Ok Espera aí Os lasers Eles falharam Eles simplesmente Não fizeram nada Ali O que é esquisito Ei Olha aqui O segredo Que eu imaginei Que eu fosse Encontrar Aqui Ok Provavelmente Significa Que não tinha O segredo Ali Ou sei lá Talvez Tinha Mais uma Dessas mensagens Ok Isso é incrível Isso é incrível Isso é realmente Incrível Também foi incrível O fato de eu não Ter sido atingido Ali Esse inimigo Poderia ser um inimigo De Battle Network A propósito Simplesmente Já tem Design De vírus Ali E quem nós enfrentaremos Quick Man Não Muito obrigado Absolutamente Não Absolutamente Não Momentos Nos quais É aceitável Enfrentar Quick Man Poucos Sem a fraqueza Sem a fraqueza Eu deveria dizer Ok Isso foi feio Isso foi realmente feio E isso obviamente Não era a fraqueza real dele Mas Tudo bem Deu certo Feiura Ou não Ei você Você tem Alguma coisa Sobre Não Não Ele não tem Nenhuma coisa Mágica Sobre coisas Mágicas Peraí O que Ah Sand Trap Nem sei que tivesse Uma Oh 44 Minutos Atrasado Nem sei que era Sei lá o que Copper Cave Oh Música Extremamente alta De Mega Man Bass Isso Isso é realmente Absurdo Aquele inimigo Ok Por alguns instantes Eu pensei Ok Eu vou ter Eu acho que Pelo menos Uma vez Em todos os episódios Eu tenho que manualmente Abaixar o volume Aqui Simplesmente Por ser Extremamente necessário Mas Tudo bem A propósito Utilizar esses peões Aqui Como furadeira Mais ou menos É realmente incrível Peraí Isso significa Que a gente vai Enfrentar o Groundman No final E ele foi Oito Bitificado Porque isso Parece algo Realmente legal Se acontecer Se bem que ele Definitivamente Está longe De ser um Dos cheves Mais difíceis Do mundo Mais Eu quero ver O que tem Ali em cima Certamente Tem alguma coisa Aqui em cima Na verdade A resposta é sim É claro que sim Eca Nada disso Útil Para mim Considerando Que eu Já Estou Completamente Repleto De tudo Mas Legal Ou Para falar a verdade Eu acho que Eu Não Estou Repleto De W's Então Deixa para lá Ok Simplesmente Isso nunca Vai oferecer Um problema Ok Se aproxima Cada vez Mais De ser um Problema Mas não A propósito Meu Nenhum Desses Up and Downs Realmente Me ameaçou Aqui O que Simplesmente Parece algo Incomum Oh Subchefe Nós temos Ei Da fase Do Ok De De Mega Man 4 De Game Boy Na verdade Eu sinceramente Esqueci Agora que eu estou Pensando Mas Tanto faz Muitos Subchefes Nessa Faz aqui A propósito Ok Oh Você Definitivamente É do Game Boy Oh Qual é Aquilo Eu não pensei Eu simplesmente Não pensei De maneira Alguma Não é verdade Eu simplesmente Tinha pensado Que ele Seria um inimigo Que não Fosse Diretamente Na minha Posição E ele Tivesse Uma gama De Uma gama De movimentos Um pouco Menor Mas Não É o caso Certamente Ok Eventualmente Um desses Bichos Vai Ser Perigoso E me Atingir Esse Momento Não é Agora Será que Aquilo Eu sequer Tinha intenção De me Atingir Uou Fase Do Gutsman De repente Do nada Certamente Não era O que eu Imaginava Eu sabia Que a mesma Coisa Ia acontecer Ali O que eu Tava Pensando Eu não Estava Pensando Ok Rebobinando Vamos Tentar Isso Aqui Com Um pouco Mais De Cuidado Aquilo Foi O 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 Que eu Fui Atingido Exatamente Da Mesma Maneira Ali Ok Caia Diretamente Para Baixo Não Tem Motivo Nenhum De eu I Ali Para Esquerda Sem Motivo Algum Ok Vá Um Pouquinho Mais Para Frente Eu Poderia Ter Pulado Poderia Ter Tentado Várias Coisas Mas Quer Saber Foi Melhor Não Tentar Continuo Chocantemente Não Sendo Interceptado Em Momento Algum Por Algum Daqueles Up And Downs O Que Continua Me Deixando Surpreso Oh É o Stone Man Stone Man Fraco Contra Água Provavelmente Ah Um Pouquinho Ok Água Salgada Água Salgada Corrói Pedra De uma Maneira Impressionante E Isso É Extremamente Verdade Para O Stone Man Aqui E Perfeito E Com Isso A Gente Já Terminou Tier 4 Na Verdade Oh Yeah Uau Isso Foi Definitivamente Impressionante Ah Ok Então Um Episódio Onde O Ritmo Aumentou Consideravelmente Não Não Teve Chefe Ali Ou A Gente Já Enfrentou Chefe Eu Não Tenho Certeza Clube De Boxe Ah Não Isso Aqui É Peraí O Que É Isso Ok Ah Certo Está Escutando Música Está Chegando Rádio Você Não Poderia Simplesmente Tocar Música No Seu Próprio Cérebro Tanto Faz Ok Eu Quero Dar Esse Rádio Por Um Expert Quiz Musical Ok Tocar Uma Música E Você Vai Ter Que Descobrir Qual Simulação Ela Toca É Não 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 Sim É Só Kirby Meu Eu Não Sei Quer Saber Sim Não Obrigado Ok Isso Aqui Simplesmente Toca Todas As Músicas E Eu Digo Não Obrigado Por Favor Postem Todas As Respostas Nos Comentários Porque Eu Não Tô Nem Aí Eu Vou Dar Um Mergulho Aparentemente E Nós Temos Novamente Os Tubos Aqui Cheio De Tubos Tubos Em Todo Lugar Neste Episódio Eu Queria dizer Uma Quantidade Pequena D'água Só Que Não Para Ser Feitamente Honesto Mas Tudo Oh Pensei Que Aquilo Fosse Tipo Morte Ali Mas Definitivamente Não Mas Ok Tudo Bem Vamos Em Frente Aqui Música Extremamente Estilo Mega Man 8 Mas Parece Tão Familiar Isso Parece Tão Familiar Isso Parece Coisa Da Falcon Mas Eu Não Vou Afirmar Isso Parece Extremamente Familiar E Agora Isso Me Incomoda Definitivamente Qual é Que Resalto É Difícil Muito Mais Difícil Do Que Eu Imaginava Mas Toquei E É Isso Meu Que Te Derruba Bastante Ali Ok Ok Yes Ok Foi Um esforço Tremendo Simplesmente Passar Pela Primeira Tela Bom Primeiro Segmento Dessa Fase Mas Aquilo Foi Um Bom Treinamento De Um Modo Ou De Outro Especificamente Isso Isso Aqui Parece Com O Tipo De Coisa Que Tocaria Num Dungeon Final De Algum Jogo Da Falcon Mas Eu Não sei Eu Simplesmente Não sei Ao mesmo Tempo Familiar E ao mesmo Tempo Sinto Que Eu Literalmente Nunca Escutei Antes Mas Sei lá Pode ser Simplesmente Os Instrumentos De Mega Man 8 Me Deixando Extremamente Confuso Mas Quer saber Eu Não sei Aquele item Não realmente Prestava Aqui Ok Quer saber Maneira Bem Interessante De Utilizar Aquele Subchefe Dois Ed Simultaneamente Sinto Muito Algo Me Diz Que Essa Simulação Não É Ok Aquilo Foi Realmente Rápido Isso É Uma Maneira Incrível De Utilizar Isso Aqui Olha pra Isso Isso É Incrível Basicamente Uma Maneira De Utilizar O Mega Man Zipando De Propósito O Que Definitivamente É Algo A Bolha Não Ou Sim Ela Estoura Assim Que Chega Na Superfície Só Durou Um Pouquinho Mais Do Que Imaginava Ok Esses Robôs Com Lança Chama Estão Posicionados Ali Extremamente Para Te Deixar Infeliz Ok De todas as coisas que eu poderia ter feito ali Isso Potencialmente Foi a mais Ergonhosa Ok Tudo bem Vamos Não fracassar Completamente Olha só pra isso Aquilo não Era nem um salto difícil Sai pra lá Mosca mais irritante do mundo Ok Felizmente Oh Sai pra lá Por favor Ok Obrigado Felizmente Ele Tem Uma Ainda bem Que eu tenho Sharkpot Isso é um Lança-chamas Realmente De Quantidade Limitada De combustível Como Eu imagino Que Todos Os Lança-chamas Devem ser Então Ok 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 Meu Sinto que tem uma maneira de utilizar Aquilo ali Interessante Ok Você pode cair ali Será que eu deveria Eu não tenho Certeza Propósito Vesper Woman Existe aqui E eu me lembrei Do nome dela O que é Absolutamente O que houve ali Eu acho que ela Simplesmente deu Uma Intensa bugada O que acontece Se você cair ali Será que você pode fazer isso De propósito Para ter uma vantagem Oh não Isso parece Possível Mas eu não vou Exatamente Me preocupar Com isso Neste momento Ou Oh Isso foi feito Para isso acontecer Meu Sinto que a luta Seria alterada De uma maneira Significativa Se Eu Tivesse Caído ali De propósito Mas a verdade É que eu Não sei De um modo Ou de outro Outro Mas enfim Comendo Caverns Com Música Da fase Do Comendo Então Definitivamente Criatividade Foi Utilizada Nesse título De fase Aqui Mas É ok Você tem Minas Que explodem Blocos Essa é a Gímica da fase O jogo já deixou Isso bem claro Plataformas Que se mexem Existem aqui E Isso é Certamente Algo curioso Ok Vamos da esquerda Para a direita Tem algo Extremamente Sonic 2 De Master System Sobre isso E eu não sei O que Peraí Plataformas Vermelhas Se mexem Para uma direção Plataformas Verdem Verdem Plataformas Verdes Se mexem Para outra Direção É assim Que isso Aqui Funciona Porque Se Essa For a estrutura Fascinante A proposta Eu pensei Que eu ia Bater A cabeça Esses objetos Que parecem Ser de fundo Não são Objetos De fundo Eu Não sei Como O jogo Está me Enganando Aqui O jogo Não está Nem Tentando Me enganar Mas O jogo Absolutamente Está me Enganando Ok Hum Isso É Problemático Ok Eu posso Simplesmente Ficar aqui Na beirada E eu Não ser Espetado Bom Ah E aqui Eu Eu não gostei De nenhuma Parte Do que Ocorreu Ali Ainda bem Que não Precisava De nenhum E-tank Para Não Me arriscar Ali Quer saber Vamos Seguir Em frente Vamos Deixar Aquela Parte De lado Oh Temos Este Inimigo De novo Com Versão Diferente Disso Aqui Ok Nós Temos Edições Diferentes Bom De se Saber Oh Yeah Aquele É o Que eu Tinha Chamado De Number Man Ok Isso Foi Isto Oh Minha Nossa Esses Robôs São Tão Agressivos Ainda bem Que ele Desapareceu Ali Depois Da Tela Ok Isso Foi Um Erro Tremendo Propósito Não imaginava Que essas minas Pudessem Explodir Coisas Aqui Peraí O que é Para a gente Fazer O que é Para a gente Fazer Aqui Exatamente Porque Ir Para cá Isso É algo Que necessita De rush Coil Ok Compreendo Oh Vamos utilizar Rush Coil Imediatamente Aqui E dá Para passar Bem rápido Por esses Lugares O que Que eu Estou Fazendo Boa Pergunta Ok Isso É Tão Absurdamente Criativo E bem Utilizado Que Chega A ser Incrível Ok Aquilo Foi Arriscado Eu Poderia Ter sido Jogado Num Buraco Completamente Ali Mas Felizmente Não Fui Oh Yeah Eu Compreendo Era Para Utilizar A bolha Mas Utilizarei Rochette Para Falar Verdade Ok Vejamos Se Realmente Essa Gimic É O que Eu Acho Que Ela É Quero Saber Oh Não Era Espera O que Checkpoint Aqui Não Aqui Literalmente O último Obstáculo Da fase E Agora Vou Ter Que Lidar Com Partes Da Fase Que São Menos Que Ideais Que São Um Pouquinho Lentas Não São Tão Lentas Assim Mas Não Dependem Da Minha Velocidade Ok Simplesmente Não Era Isso Que Eu Queria Isso Foi Perfeitamente O que Eu Queria Para Falar Verdade Ok Beleza Agora Destruo Ali Em cima Esses Espinhos Ali Embaixo Estão Causando Um Efeito Psicológico Que Certamente Está Existindo Ok Isso aqui É realmente Algo Que Necessita De Rush Tanto Faz Vamos Seguir Em Frente Eu Só Preciso Não Morrer Aqui Ali Naquele Momento Eu Só Estava Tipo Com Medo De Quero Simplesmente Atirar Normalmente Aqui Perfeito Perfeito Tiro Carregado Teria Causado Problemas Ali Mas Agir Dessa Maneira Funcionou Bem E Agora Nós Simplesmente Enfrentaremos Comendo Men Aqui Ordinariamente Pera Isso Com Volume Completamente Estourado O Que É Notável Ok Qual É Sua Fraqueza Homem Verde Água Também Sim Água Também Definitivamente Faz Sentido Simplesmente Extremamente Metal Etc Deserto Vulnerável A Corrosão Provavelmente Ok Agora Estou Casualmente Completamente Me Esquecendo De Como Lutar Contra Comendo Pera Ele Sempre Tinha Aquele Ataque De Dar Um Soco No Chão Ou Isso É Coisa Nova Porque Eu Não Me Lembro De Ter Encontrado Isso No Mega Ben 10 Mas Tanto Foi Que E Isso É Um Momento Perfeito Para Terminar O Episódio Tchau Tchau